Fala aí pessoal, beleza galera? Trazendo hoje pra vocês aqui no canal, sim meus amigos, mais um jogo novo de terror da 606 Games. Fazia tempo que eu não falava assim, né, com essa empolgação, né? Mas enfim, trazendo hoje pra vocês mais um jogo novo de terror deles, chamado Blood Woman. Um jogo de terror onde, basicamente, né, parece que eu sou uma garota que acabou de arrumar, né, um emprego em uma lavanderia. E na minha primeira noite de trabalho, né, parece que eu começo a perceber que tem alguma coisa estranha nesse lugar, né? Basicamente é isso, tá? Então, sem mais elangas, partiu jogar hoje e conhecer Blood Woman. Bora lá. Bora lá. Mais um trabalhinho noturno, né, mano? Coisa boa não vai dar, né, mano? Todas as minhas experiências aí trabalhando à noite sempre deram errado, né? Se é que vocês me entendem, né? Tem várias experiências minhas aí de trabalhos noturnos no canal e todas deram muito ruim, né? Vamos lá, mano. Vamos ver se nessa daqui vai ser mais tranquilo de repente, né, mano? Talvez não seja nada demais. Talvez sejam só apenas clientes chatos, né, mano? Eu gosto de jogos assim que você trabalha, que você tem emprego, que acontecem coisas, porque eu tenho certeza que isso daqui também é uma história que com certeza já aconteceu com muitos de vocês que estão me assistindo agora, tá? Inclusive se você tem uma história, assim, sobrenatural ou curiosa, no mínimo, deixa nos comentários do vídeo aí, tá? Né? Vou deixar no coraçãozinho aí, a galera vai gostar de saber também. Então, bora lá! Ô, tá, o ônibus me deixou aqui, deixa eu mudar o gráfico, vou deixar um PS2zinho, que é o que eu curto e... Ok, bora lá, né, mano? Tá, eu falei, minha primeira noite de trabalho e eu estou chegando atrasada. Oh my God, gente, primeira noite, estou chegando atrasada, velho? Que isso, mano? Parece até eu na vida real mesmo, mano. Por incrível que pareça, mano, terceiro dia de trabalho, eu cheguei atrasadíssimo, mano. Tá, droga, é... Porque eu fui inventar esse trabalho, né? Trabalhar à noite, né? Porque eu fui inventar de trabalhar, né... À noite, não sei também, mano. Não sei, realmente eu não sei, né, mano? De trabalhar de dia, né, mas... Ah, vou trabalhar à noite. Uma lavanderia. Lavanderia é uma coisa que só tem só nos Estados Unidos, né, mano? Porque aqui no Brasil, acho que não tem, não, né? Aberta 24 horas. Opa, querido, tudo bem? Vou falar, isso aqui é quem, mano? Stefan. Boa noite, você deve ser a nova funcionária, chegando atrasada. Olha só, já chegou já, né, me dando aquela... Eu falei pra ele, boa noite, desculpe pelo atraso. Eu perdi o ônibus e eu tive que caminhar. Olha só, já mandando aquele viguezinho, vocês estão ligados, né? Que eu vim de ônibus. Aí o Stefan falou, é... Eu estou atrasado para um compromisso. Eu não tenho tempo para explicar o seu trabalho. Falei pra ele, ok, sem problemas. Eu só preciso cuidar da lavanderia e cuidar dos clientes, né? Que precisam de ajuda, certo? Aí ele falou, exatamente. Gente, tem papel com algumas tarefas para você. Se cuide. A noite é um turno sinistro. Obrigado, Stefan. Muito obrigado aí, tá? Pela injeção de ânimo que você já me deu no começo, né? Aí eu falei pra ele, sinistro? O que você quer dizer com isso? Você não sabe a história sobre a Blood Woman? Olha só, mano. Blood Woman, falei pra ele, né? Que seria o quê? Mulher ensanguentada? Mais ou menos isso, né, mano? Tipo a Blood Mary, não sei, né? Maria sangrenta, mulher sangrenta, não sei, né? Aí eu falei pra ele, Blood Woman? Não. Eu acho que eu não sei. Aí ele falou pra mim, ó. Dez anos atrás, uma mulher que trabalhava aqui no turno da manhã. Trabalhava aqui no turno da manhã. Mas uma máquina... Acho que uma máquina, né? Tava com defeito e acabou colocando fogo na lavanderia. Ela ficou presa aqui dentro. Ela teve 90% do seu corpo queimado. Mas ela continuou viva. Depois de alguns meses no hospital, ela desapareceu. Sua aparência ficou terrível, né? Ela foi completamente desfigurada. Legal, Stefan. A lavanderia, né? Acho que reabriu dois anos atrás. Desde que... Desde então, né? Ela foi... Atormentada. E... Teve morte de trabalhadores que trabalhavam no turno da noite. Caraca, Stefan, meu querido. Você não quer que eu fique aqui pelo jeito, não é? Meu Deus, isso é real. Que isso, cara. Cara, eu estou trabalhando no turno da noite. Tá, eu sou um cara. Não sei se eu sou um cara, né? Porque ele tá falando comigo, ó. Relaxa, cara. Isso é só uma lenda. Eu vou sair agora. Vejo você mais tarde. Caraca, eu sou um cara, mano. Parece que eu sou um cara. Eu gostei de sobretudo, hein, meu querido? Caraca, mano. Jedi, hein, fera? Caraca, Jedi, mano. Faltou sabre de luz ali. Tá, então parece que eu sou um cara. É porque lá na sinopse estava escrito que eu era uma garota, né? Mas o cara falou, relax, man. Então, eu não sei, né? Não sei, né? Porque eu posso trabalhar. O cara é um cara, né? E eu também sou um cara, né, mano? Tá, já tem uma lanterninha aqui, né? Turno da noite tem que ter. Beleza, gente. Tintorzinho de incêndio ali. É só atender clientes, né? Só atender clientes. Caçar coisas. Negócios da família. Vocês estão ligados, né, mano? Mentira. A gente vai ter que queimar ninguém aqui. Não vai caçar ninguém, não, gente. Pelo amor de Deus. Só uma lavanderia, né, mano? Caraca, gente. Tá, aqui, ó. Baixa registradora. Tá, perfeito. Vamos conhecendo o ambiente, né? Tem que bater meu ponto? Ah... Ah, tem que bater meu ponto, não? Ah, só na hora de ir embora, né, mano? Não, não tá funcionando, né, mano? Ah, não tá funcionando, não, mano. Reloginho de ponto não está funcionando. Perfeito, gente. Tem lixo aqui pra tirar. Cadê o papel que ele falou que tinha com as minhas tarefas, velho? Cadê o papel que tinha com as minhas tarefas, velho? Cadê o papel que tinha com as minhas tarefas? Ai, que susto. Tintor não dá pra pegar. Cadê os papéis com as minhas tarefas, né, mano? Que quando eu começar a fazer as tarefas aqui, que as coisas vão ficar sinistras, né? Tenho certeza. Gente, cadê o papel com as minhas tarefas? Caramba, não estou vendo. Estou cego? Talvez. Né? Talvez. Pode acontecer, né, mano? Cara, o cara falou que tinha um negócio com as minhas tarefas, mano. Cadê? Não estou vendo, tá? Juro pra vocês que eu não estou vendo. Deveria estar num lugar aqui mais visível? Provavelmente, cara. Porque o Leozito já está com... Com 35 anos. Já está numa idade avançada, né, mano? Tá, não preciso disso agora. Gente, vou dar uma olhada aqui fora, tá? Lá. Hello. Imagina, seu primeiro dia de trabalho. O cara já mete essa já, de que tinha uma pessoa que trabalhou aqui, que ficou desfigurada, que... Caraca, mortes misteriosas. Mano, você continua trabalhando, velho? Com certeza que não, né, mano? Com certeza que não. Gente, não, na moral. Na moral, eu estou... Eu estou louco, né, mano? Cadê minhas tarefas, velho? O cara falou que tinha aqui pra procurar minhas tarefas, velho. Cadê? Batei ali só de leve, só. Cara, eu estou maluco? Eu tenho que começar meu turno? Não, ó. Não tem o que começar, mano. Não está funcionando o relógio de ponto. Olha aí. Gente, meia-noite, mano. Peguei na... Ah, está aqui. Caraca, está camuflado o papel, né, mano? Meu Deus do céu, velho. Está camuflado, né, mano? Tá, a lista de fazer. Deslimpar o chão. Colocar roupas. Tirar roupas da máquina de lavar e colocar elas na estante e tirar o lixo para fora. Tá, limpar o chão, então. Vamos lá. Primeira tarefa, né, mano? Ah, ok. Caraca, o papel estava camuflado ali, gente. Minha vista não está muito boa, não, tá? Pode estar falando assim. Nossa, Léo. Meu Deus, cara. Como é que você não está vendo, meu querido? Depois dos 30, a visão automaticamente já vai diminuindo a cada dia de vida 10%, tá? Se você não sabia disso, bem-vindo ao meu mundo. Depois dos 30, a cada dia de vida que você tem já vai diminuindo 10% de visão. Acho que até os 40 eu já estou cego. Mentira, gente. Tomara que não, né, mano? Queria se continuar nesse ritmo aqui. Não sei, né, mano? Continuar nesse ritmo aqui. Eu não sei, não sei, não sei, né, meu querido? Tem lá minhas dúvidas, tá ligado? Tem lá minhas dúvidas, tá? Limpei o chãozinho aqui. Tem umas manchas verdes. Não se sabe por quê. Tá feito. Tá feito, mano. Ok, está limpo. Agora eu tenho que tirar as roupas. Tirar a roupa da máquina de lavar e colocar na... Na prateleira, né? Cadê? Caramba, tem máquina pra caramba aqui, né, mano? Pô, o americano é preguiçoso, né, mano? Os caras não gostam de... De lavar a roupa, não, gente. Não é pra colocar a roupa aqui, mano? Pegar a roupa da máquina? Não sei se é da máquina, né, mano? Opa, chegou um cliente aqui. Ó, o carinho... Tá, o Wilson. Wilson, boa noite. Eu nunca vi você por aqui. Falou comigo. Falei pra ele, boa noite, senhor. É meu primeiro dia aqui. Você pode... Eu posso te ajudar? O que eu posso te ajudar? Aí ele falou pra mim. Eu só vim pegar minhas roupas. Eu deixei elas aqui de manhã. Tá? Você não tem medo de trabalhar aqui à noite? Aí eu falei pra ele, porque... Eu deveria ter medo. Eu só estou trabalhando. Aí ele falou pra mim. Você não sabe sobre a lenda da Blood Woman? Eu nunca achei que trabalhar... Eu nunca achei que alguém iria trabalhar aqui à noite, né? Aí eu falei pra ele. Sim, eu escutei sobre essa lenda. Eu não tenho medo. É apenas uma lenda para assustar crianças. Aí ele falou pra mim. Isso não é apenas uma lenda. Eu sempre fui cliente nessa lavanderia. E eu sei que a mulher que sofreu um acidente, seu nome era Mary. E ela era uma boa pessoa. Olha só, mano. Blood Mary. Tá, aí ele falou. Depois do incêndio e das queimaduras, ela... Se tornou alguém. Não, ela ficou alguém o quê? Ruim? Eu visitei ela no hospital várias vezes. Então, ela desapareceu. Agora, eles dizem que ela está matando todos que trabalham aqui no turno da noite. Mano, por quê, velho? O que eu fiz pra mulher, velho? Não sei, mano. Aí eu falei pra ele. Eu sinto muito, senhor, mas eu não tenho medo. Eu vou pegar suas roupas. Tá. Aí ele falou. Você é muito bonita. Eu acho que eu sou uma garota mesmo, né? O cara falou Rexman. Deve ter sido uma gira, então. Você é muito bonita. Se você precisar de alguma coisa, apenas me ligue. Você tem meu número na lista de clientes. Olha só, mano. Obrigado. Eu vou pegar suas roupas. Caraca, mano. O cara já chegou já mandando um xaveco, né, mano? Tá certo. O cara vai pegar a roupa e vai pegar a funcionária também, pelo jeito, né, meu querido? Mas não é assim que as coisas funcionam aqui comigo, não, tá? Eu sou uma garota difícil, velho. Eu sou uma garota difícil. Eu não sou esse tipo de garota que o senhor está acostumado a conhecer no supermercado, não, tá? Essas meninas que trabalham no caixa do supermercado, que são fáceis. Eu sou uma garota que eu sou uma garota difícil. Tá? Onde está a roupa desse cara? Ah, daí está aqui, ó. Wilson. Peguei. Aqui, senhor Wilson. Como é que eu faço a partir da sua roupa? Olha lá, meu querido. Abraça aí, tá? Meu Deus e boa noite para o senhor. Olha só, mano. O Wilson querendo me dar cantada. Qual que é a minha próxima coisa? Gente, eu tenho que colocar o quê? Tá. Colocar as roupas lavadas na prateleira, né? Tá. A prateleira deve ser essa daqui. Greg, Steve, Marta. Tá. E aí? Cadê as roupas lavadas, gente? Será que essas roupas aqui, velho? Não dá para pegar, mano. Será que é aquelas que estão lá no varal? Pode ser as que estão no varal, né, mano? Aqui. O que é isso, cara? Colocar aqui. Tem que colocar onde a roupa? Aqui embaixo, né? Caraca, eu trabalho em qualquer lugar, né, mano? Impressionante, velho. Impressionante. Eu trabalho em qualquer lugar, velho. Eu trabalho em qualquer lugar. Vai pegar as roupas secas, né, mano? Tá. Ou lavadas? Não sei, né, mano? Tá. Ok. Guardar as roupas. Agora é só tirar o lixo, né, mano? É que folded, eu não sei o que é exatamente, né, mano? As palavras eu não sei, né? Tá. Vamos lá, então. Tirar o lixo. Vamos tirar o lixo. Tirar o lixo. Tirar o lixo. Como que eu vou tirar o lixo? Oh! Era a tal da Blood Woman, velho? Parecia uma mulher estranha, né? Eu não sei se era, na real. Passou alguém aqui, mano. Sabe que era cliente, gente? Por que a luz piscou? Dá pra me dar um medinho? Uh, tá chegando alguém lá. É a tal da Marta, né? Porto que é a Marta. Opa, querido. Tudo bem? Caraca, o pessoal que vem aqui... Mano! Eu tô preso? Caraca, por um segundo eu achei que ia ficar preso, mano. Pessoal que tá vindo aqui agora, tudo estiloso, mano. Olha só. Vindo estilosona. E aí, senhora? Marta. Olá, meu nome é Marta. Eu vim pegar as minhas roupas. Eu paguei por elas. Já está pago, né? Eu já paguei por elas. Falei pra ela. Boa noite, senhora. Você costuma ser uma crente dessa lavanderia por muito tempo? Perguntei pra ela, né? Ela falou. Sim. Eu lavo minhas roupas aqui há alguns anos. Falei pra ela. Você sabe alguma coisa sobre um incêndio que aconteceu aqui? Ela falou. Já faz muito tempo, mas eu escutei sobre isso. Saiu tudo nos jornais. Eu falei pra ela. Você sabe alguma coisa sobre a mulher que trabalhava aqui? Aí ela respondeu. Eu não sei sobre ela, mas eu escutei que ela queimou todo o seu corpo. Você não acredita na lenda da Brody Woman, certo? Não sei se ela falou. Você não acredita. Você já escutou falar. Prestei atenção. Aí eu falei pra ela. Não. Eu sei que é apenas uma lenda. Obrigado. Aí ela falou. Você pode pegar minhas roupas. Ok. Desculpe. Por isso. Eu vou pegar suas roupas. Tá. Já me deu uma zoada, né? Perguntou se eu não acredito na lenda. Você não acredita nessas lendas aí, né, mano? Não. Que isso, mano? Caraca, mano. Minha estilosona. Ó, sapatinho. Veio de meia, né, mano? A mina veio de meia, né, mano? Ela nem vestiu um sapato, na verdade. Ela veio de meia buscar a roupa dela. Aí, gente. Vamos lá. Vamos tirar o lixo pra fora, que é isso que tá tendo pra janta hoje. Mano. É só mais... Essa porta aqui, né, mano? A porta não tá deixando eu sair, mano. Isso aqui é mais só um dia de... Isso é sangue? Que droga que tá acontecendo aqui? Meu querido, alguém cortou o pé, né, mano? Será que alguém cortou o pé aqui, gente? Minha querida, alguém cortou o pé, mano. Alguém cortou o pezinho ali, hein? Opa, e essa lanterna aqui pra gente? Não preciso, não. Tem certeza? Tem certeza? E essa luzinha com mau contato aí, né, mano? Velho, na moral... Eu não ia trabalhar, mano. Na moral. Cara, eu juro que eu tô tentando sair, mano. Se ameaça ir pra frente, a porta abre e fecha, tá ligado? Ó, como é que eu vou passar, mano? Caraca, velho. Vai ser muito mais difícil pra Blood Woman me pegar assim. Só que ele é uma porta de segurança, galera. Vocês não estão acostumados. É uma porta de segurança, tá? Ok, devo me preocupar? Que eu escutei um barulho dentro da lixeira. Olha, é impressão minha, né? Impressão minha. É impressão minha. Tem nada ali, não. Deve ser rato, né, mano? Não, na real. Deve ser rato mesmo. Ó, até agora tá tranquilo, né, mano? Acho que essa lenda ainda é tão real quanto dizem, não, mano. Acho que o Stefan... Falou isso só pra me assustar mesmo, mano. Era Stefan ou Steven? Nem lembro mais, mano. Caraca, minha memória tá... A cada dia é melhor, hein? Mano, eu tenho medo de lugar assim que tem mata, mano. Não, eu sempre tenho a sensação de que vai ser alguém da mata. Pelo amor de Deus, pega essa lanterna. Gente, a mulher... A mulher não tava viva, velho. Como é que a mulher tem poderes sobrenaturais, mano? Droga, tem alguém lá. Lá onde, mano? Tem alguém aí? Ah, não. Ela falou, droga, tem alguém aí? Gente, estou com medo. Ô, meu negócio, tá vindo um cara lá. Tá vindo um doidão lá. Meu querido, fica aqui comigo, por favor, senhor. Eu sou fácil, namora comigo, me protege. Eu preciso de um homem, tio. Tá, e Steven, boa noite. É, jovem garoto. Cara, eu sou um homem mesmo, mano. Cara, what the... Ah, ok. Não, beleza, pô. Sem comentários, vamos lá. Ah... Ok. Boa noite, jovem garoto. É, você começou a trabalhar aqui hoje? Tá, eu falei pra ele. Boa noite, senhor. É, é meu primeiro dia aqui. Como eu posso te ajudar? Aí ele falou. É, eu vim pegar minhas roupas. É, meu Deus. Ah, estava tão sujas. Tá, desculpe-me, senhor. É, eu posso te perguntar uma coisa? Falei com ele. Steve. Aí ele falou. Claro que sim, garoto. É, eu amo conversar em lavanderias à noite. É uma coisa meio estranha, né? Mas ok. É, você... Cliente daqui, né? Dessa lavanderia há muito tempo. É, eu acho que tem uma lenda sobre uma mulher ensanguentada, né? Que é real. É, e isso é uma coisa muito louca, né? Falei pra ele que eu acho que é real. Aí ele falou. É, mulher ensanguentada? Sim, é, eu sempre achei que era real. É, eu vi ela andando por aqui, né? À noite. É, aí eu falei pra ele. O que eu faço? Ela está tentando me matar. É, eu não sei o que fazer. Tá, aí ele falou pra mim. É, o que eu fiz? Ela tentou me matar. É, eu não fiz nada, né? Eu não tinha nada pra fazer com ela. Tá, não tem saída, garoto. Ela apenas... É, não tem saída, garoto. Apenas trabalhe. É, o que acontecer vai ser horrível. É, por favor, é... Pegue minhas roupas. Eu preciso ir. Beleza, meu querido. Tacou o Dani-se pra cima de mim, né? Mandou me virar. E é isso, né, mano? Qual que é o nome dele? É Steve. Nossa, mano. Vai lá então, Steve. Pega sua roupa aqui, meu querido. O cara quer me pegar a roupa, mano. Gente, como é que eu dou a roupa pra esse cara? Vai lá, querido. Vai lá. Palhaço. Gente, eu já coloquei o lixo pra fora. Tá chovendo. O negócio. Tá, então o cara falou que não tem nada pra fazer, né? É só trabalhar e aguardar a morte. Beleza, então. Mas eu posso ir embora também, né, mano? É sempre... Na moral, pega essa lanterna, velho. Pega essa lanterna, velho. Gente, eu juro que eu não tô entendendo... É... Nesse jogo, se eu sou um... Um... Rapaz ou uma garota. Porque lá na sinopse... Tava escrito que eu era uma garota. Que aceitou um emprego, né? No turno da noite, uma lavanderia. Mas aqui eles estão me tratando como um garoto. Ora como um garoto, ora como um garoto. Não tô entendendo, velho. Sinceramente, estou bugado. Minha mente está bugada, tá? Eu sou alguém. Né? Eu, sinceramente, eu não sei. Ah, desculpa. Oh my gosh. Oh my gosh. Mano, se você trabalha num lugar desse daqui à noite, velho, é só. Tinha pegadas aqui no chão. Tá no lixo? Mano, daqui mesmo eu já vou embora pra minha casa, tá? Vou falar a verdade pra vocês. Hello? Ah, o que você quer de mim? Deixe-me sozinho. Ou sozinha? Vagalume. Caraca, vagalume, cara. Que da hora. Primeira vez que eu vejo vagalume no jogo 1616. Caraca, tem um monte, mano. Nossa, que da hora, velho. Caraca, agora que eu vi, mano. Pô, tem um monte de vagalume aqui, mano. Tá, a mulher tá lá dentro, né, mano? Vou botar aqui. Tá fazendo lavanderia, meu? Quer trabalhar no meu lugar? Pode trabalhar. Ah, pode trabalhar que eu não ligo. Inclusive, já tô aqui deixando minha carteira de trabalho. Foi uma boa experiência. Parece que entrou alguém atrás de mim. Tá, a luz voltou, pelo menos, né, mano? A mina veio consertar a energia. É, acho que não. Olá. Hello. Mano, qualquer coisa eu maloco dentro da máquina, velho. Qualquer coisa. Eu me maloco dentro da máquina aqui, velho. Vocês não tão nem ligado, mano. Eu tenho vários lugares pra me esconder, mano. Eu trabalho com esconderijo. Ainda tem mais um cliente pra ele me pegar a roupa, né, mano? Não sei se ele vai me pegar. Minhas tarefas acabaram, né, pessoal? Pra só tirar o lixo pra fora. Acabou. Empor o chão, guardou as roupas. Tirou o lixo, acabou, né? Estamos safe. Ok. E aí, só isso mesmo? Só isso mesmo? Acabou, acabou, acabou. Mano, eu tô suave, velho. Tô suave. Tô suave. Esse lixo aqui dá pra mexer? Não, não, não. E aí, mano? Tô suave, e aí? Qual que é a boa? Pô, impressionante como é que os caras conseguem fazer qualquer trabalho noturno virar uma história de terror, né, velho? Já pararam pra pensar nisso, mano? Qualquer trabalho noturno vira uma história de terror, velho. Dá pra você fazer uma história de terror, mano. Realmente, meus amigos, trabalhar à noite, não. Olha a mulher lá, olha a mulher lá. Olha a mulher lá. Mano, mano. Vou dar o vazar, hein? Vou dar o vazar, hein? Ai, tá vindo um doidão lá. Tá vindo um doidão lá. Opa, meu querido, acabou a luz aqui. Tá chovendo, né, mano? Ih, mano, é que esse carinha é doidão do... Do Pupi Killer, não é, mano? Haha, cliente. Greg. É, eu odeio essa escuridão. É... Ainda mais quando está chovendo. Ah, falei pra ele. Boa noite, senhor. Por favor. É... Eu preciso de ajuda. Aí ele falou. Relaxa, garoto. É, você está muito assustado. O que aconteceu? A Blood Woman, ela está de volta. Ela veio pra tentar me matar. Droga, o que eu faço? Falei pra ele. Aí ele falou. É, Blood Woman. Haha, isso é apenas uma lenda, garoto. É... Fique tranquilo. É... Eu falei pra ele. É... Eu não estou brincando. Eu vi ela. Eu juro. Tá, aí ele falou. É... Eu sinto muito. Eu realmente... Está... Eu tenho... Estou atrasado pra um compromisso, né? É... Você pode pegar minhas roupas? Eu falei pra ele. Ok. Obrigado por sua ajuda, senhor. Meu querido. O cara cagou pra mim, né, mano? Vou pegar sua roupa aqui, seu lixo. Caraca, o cara cagou pra mim, mano. Gente, o que eu faço? Se eu seguir esse cara, mano? Eu vou junto com ele, mano. Senhor, me leva. Eu sou sua roupa. Eu sou sua roupa, meu querido. Vambora. Tá? Opa, se eu posso entrar aqui também? Vamos junto, tá? Estamos juntos demais. Estamos juntos demais. Eu não posso ir mais, né, mano? Caraca, não posso sair muito do meu... Do meu... Campo de trabalho, né, mano? Não posso dar abandono de trabalho. Você sabia o que dá abandono de trabalho da justa causa, mano? Se você sair durante o seu turno de trabalho sem uma causa muito específica da abandono de trabalho, você toma justa causa? Vocês sabiam disso? Não sabia, né, mano? O Leozito também é lei trabalhista, né, mano? Você já assiste o vídeo? Já fica informado sobre as leis trabalhistas do país, mano? Eu tô cagado de medo, mano. O que eu faço, velho? Não sei, né? Até agora tem que estar tranquilo, né, mano? A mulher só tá fazendo só umas aparições aqui. Né, aqueles espíritos muito violentos, não, né, né? Nenhum poltergasse, não, né, mano? Caramba, a mulher tá guardando lixo lá pra mim, lá. Bom, essa porta aqui vai ser difícil eu escapar da Blood Woman, velho. Sinceramente, mano. Essa porta ali vai me quebrar alguma hora, mano. Opa! Opa que eu... Ô! Mano! É o cara que trabalhava comigo! Tá. Meu Deus, é o... Ai, eu não vi, velho. Eu tava indo pra lá. É o Stefan, não é? Caraca, mano. Bagunçou o Stefan, velho. E agora, gente? O corpo do cara não tava aqui, não. Então eu tava dentro da caçamba. Gente, eu não vi o que eu falei. Calma. Calma, calma, calma. Eu vi uma mulher passando pra lá. Era ela, mano. Bom, já que o cara morreu, não sei se era o meu gerente. Já que ele tá morto, eu posso ir embora, né, gente? Então já não dá mais abandono de trabalho, não, né? O que que é isso aqui? Ok. Tá, vamos ler. Notícias diárias. Hoje, com grande tristeza, nós noticiamos incêndio na lavanderia no centro da cidade. Depois de um curto-circuito nos fios, a lavanderia pegou fogo e as chamas cresceram rapidamente, né? A atendente que trabalhava no lugar, né, ficou com 90% do seu corpo queimado e está em coma no Hospital St. Thomas. Mary tinha somente 25 anos de idade. Ela ficou completamente deformada e está lutando por sua vida. Deus tenha misericórdia de sua alma. Caraca, gente, 90% do corpo queimado, velho. 90% do corpo queimado. Você tem noção disso, mano? Ela desapareceu do hospital, né, velho? Ai, que susto, velho. A gente tá ouvindo barulho lá de trás, hein? Peraí, senhor, já tô indo aí já. Aqui tem um corpo aqui atrás, aqui, senhor. Deixa eu só ocultar esse cadáver aqui. Eu já tô indo te atender já, tá? Coisinha rápida. Mano, na moral, chama a polícia, né, mano? Quem que vai continuar trabalhando? Tem um corpo lá de fora, velho. Cliente desconhecido. Boa noite, garoto. Está uma linda noite. Para mim, eu... Sinistro, hein? Senhor, por favor, eu preciso de ajuda. É... Tem um cara morto. É... Lá atrás. Alguém está tentando me matar. Desconhecido. Eu sei, pobre Stefan. Eu sei, pobre Stefan. Apenas um... Um homem trabalhador. Como você. É... Mary... Não pode ser parada. Ela quer sangue. O que é esse cara, mano? Você tá brincando comigo? Você sabe sobre a Blood Woman? Sim, eu sei. Sobre ela. Ela... É... Não é parte do mundo... Ela é... Não é parte do mundo dos mortos. Mas... É... Você está morto. Eu garanto, garoto. Ela não vai deixar você ir. E isso, mano. Eu falei pra ele... Droga. É... Sobre o que... Que diabos você está fazendo aqui? É... Não. É... Falei pra ele, né? Droga. É... Que infernos é você, né? Que diabos é você? Aí ele falou... Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um trabalhador como você. Pô, do cemitério, né? Pelo jeito, né? Meu querido. Você é da funerária, meu querido? Vai fazer um praninho funerário pra mim? Pelo jeito, né, mano? Quer que essa sua voz... Mano, na moral. Falei pra ele. Caraca, cara doente, né, mano? Caraca, cara... Me vender plano funerário pra mim essa hora da noite, mano. Pelo amor de... Holy shit. Holy shit. Holy shit. Gente. Oh! Ele entrou lá. Ela tava me procurando. Aqui. Gente, tem sangue no chão. Mano, cara... Todo mundo falou pra mim que não tinha o que fazer, né, velho? Todo mundo falou pra mim que... Não tinha o que fazer, né, mano? Que eu ia acabar morrendo, né, mano? Não tinha o que ter feito, né? Bom, amigos. Mas então tá aí, tá? Esse daí foi Blood Woman. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Achei muito interessante o jogo, né? Meio que pega ali a história da Bloody Mary, né? Só que conta ela de uma forma diferente, né? Porque aqui no Brasil nós conhecemos como a loira do banheiro, né? E ali deu meio que uma modificada na lenda ali. Mas achei muito bacana mesmo. Muito interessante, tá? Gostei, né? Rendeu esse sustento final aí, né? E todo aquele clima de suspense ali. Gostei, mano. Se você tiver uma história aí bacana também de trabalhos noturnos, deixa aí nos comentários do vídeo aí, tá? Comenta sua história macabra ou engraçada aí também, né? Que acontece muito. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Falou, valeu e tchau.